Vou andar por mim, me percorrer, saber das coisas que eu não soube em seus caminhos. Eu me perdi, fiquei por lá, hoje eu vou sair da velha estrada, livrar meus passos das algemas dos seus passos. Eu vou correr pra me alcançar, andei você inteiro, achei primeiro você que eu. Agora eu já não sei de nada, me desconheço, mas posso e vou. Destrancar as portas e deixar as coisas tortas para trás me percorrer. Pedir passagem pra destrancar as portas e deixar as coisas tortas para trás me percorrer. Pedir passagem pra viver, pedir passagem pra viver.